Olá, família Fogo Cateado, vamos à nossa carta. Respostas de sim ou não, se a carta trouxer alguma mensagem, traduzirei. Rei de copas, rei de paus, rei de ouros ou rei de espadas. Escolha uma, faça uma pergunta e escolha uma. Ou faça uma pergunta diferente para cada uma. Ou também você pode fazer uma pergunta e escolher duas cartas. Porque se não der a resposta numa, dá na outra. Mas o ideal é uma pergunta para cada carta. Gente, eu estou fazendo com carta porque eu não tive tempo de pegar minhas pedras. Porque, vocês estão vendo aqui, são 1h35. Isso aqui não é 1h35 da tarde. São 1h35 da madrugada. Eu não tenho tempo. Estou aqui fazendo vídeo. Estou com sono, estou cansada. Estou aqui fazendo vídeo. E só o que eu peço de vocês é um like e um comentário. Deixe o seu likezinho. Você que está passando aí, se inscreva no nosso canal. Dá uma olhadinha no nosso site www.fogoprateado.com Lá explica tudo sobre as cartas. Eu só jogo presencial com uma pessoa ali na minha frente. E a Kelly, minha filha que vocês já conhecem, joga online. Está tudo explicadinho lá no site. E lá também tem o link para os meus livros à venda no clube de autores. Já escolheram? Ótimo. Então, vamos lá. Então, chega para cá, chega para cá, chega para cá. Então, as cartas foi o que eu achei mais rápido para eu poder fazer o vídeo. Porque eu já fiz outros vídeos para não deixar de fazer. Pelo menos, né? Eu sei que se eu conseguir ajudar uma pessoa que está aí do outro lado, já estou feliz da vida. Então, faça a sua pergunta. Vamos ver se é sim ou não. E qual a mensagem que a carta tem? Vamos lá. Rei de copas. Vamos tirar mais, né? Rapaz! Eita! Olha! A lua está no fundo do deck. A resposta é não. Olha, eu posso estar enganada. Mas alguém aí do outro lado está pembado, tá? Pembado? Macumbado? Alguém jogou alguma coisa? Alguém fez alguma coisa? Que a espiritualidade aqui está falando. Seus caminhos estão fechados, trancados. Aqui, a chave e a montanha. Caminhos fechados. Alguém, aqui, o ratinho, ele fala de roubo, fala de estresse, roubo de energia. Isso aqui é roubo de energia, é feitiço. Essa é a carta da espiritualidade. Essa é a carta da espiritualidade. Alguém mandou uma pemba pra você. Então, meu bem. Procure um jogo de carta aí na sua cidade ou online, tá? Pode até jogar com a Kelly, se quiser. E... Pra ver isso aí. Porque sua vida tá fechada por feitiço. Então, é um não. A princípio, veja aí no canal Fogo Prateado mesmo, né? Alguns banhos de descarrego, de exorcismo. Tem banhos muito bons aí. Começa por aí pra ver se dá uma abertura de caminho. Porque tá feio o negócio pro teu lado, tá? Tem muita coisa aqui, ó. A lua é o fundo do deck. Tem muita coisa escondida aí que você não sabe. Agora vamos ao rei de paus. Vamos lá. Vamos ao rei de paus. Se é sim ou não. E se tem alguma mensagem por trás disso. É sim ou não. Qual é a mensagem. Se há alguma mensagem, né? Ui! Ui, ui, ui! Caraca! Ixi! Preciso nem tirar a última pra saber que é um não. Rapaz, olha gente. A cobra, o labirinto pra te deixar perdido, a sua casa. Essa carta fala da sua casa, do seu trabalho. Rapaz, a raposa e o homem. Aqui. Então, gente. É um não. Eu até tirei cinco cartas, normalmente eu tiro três. Quem é esse homem falso aí na sua vida? E esse homem entra, ou ele entra na sua casa, ou é alguém do teu serviço que tá querendo te derrubar. Então, você vê aí direitinho, né? Se a pergunta foi de sim ou não, é não. Você tem que ficar esperto com esse homem. Fecha a boca, gente. Para de falar da vida de vocês. E não adianta você falar assim, ah, é o João que não gosta de mim. Às vezes é quem tá ali do teu lado. Eu já passei por isso. Um ano inteirinho, com a minha melhor amiga, quando eu estudava, quando eu tava no segundo grau. A minha melhor amiga. Ela ficava falando mal de mim. E eu achando que era outra pessoa. Só que no final do ano, ela acabou se entregando. E delicadamente, eu dei um tapa na cara dela. Mas, hoje eu não faria isso, né? A espiritualidade já me deu uma moldadazinha. Então, vocês acham que é quem não gosta de você. Mas, às vezes, é quem te abraça. Seu amigo, aquele que fica querendo saber da sua vida. Para de falar da sua vida. Tem uma pessoa aí que não é tão sincera com você. Ou ela entra na tua casa, ou é alguém do seu serviço. Toma cuidado. Toma cuidado. Porque tá querendo te derrubar. É uma pessoa muito falsa. Gente, só os amigos traem e subtraem. Já ouviram isso? Eu nunca esqueci essa frase. Quem escolheu o rei de ouros? Vamos lá. Vamos ver se melhora isso, né? Porque essas cartas aqui, tá? Quem escolheu o rei de ouros? Vamos lá. Vamos lá. Rei de ouros, é sim ou não? E qual a mensagem? E a outra aqui não dá para tirar três. Ó. Eu tô tentando fazer aqui, descobrir aqui alguma coisa. Olha, essa carta, ela fala muito a espiritualidade de vocês. De alguém aí do outro lado, tá? Fala muito. Tem alguma coisa crescendo? Alguma coisa... Como é que eu vou explicar? Uma transformação para vir para você. Tem. A espiritualidade vai te dar um caminho para uma transformação na sua vida. Mas até lá, você ainda vai ter pequenos aborrecimentos, né? Pequenos aborrecimentos, mas você tem proteção. Você tem muita proteção. Você tem muita proteção. Essa carta aqui fala muito da espiritualidade, tá? Então, você tem aqui, ó. Essa mulher pode ser uma mentora espiritual, pode ser uma combagira. Tem aqui a proteção dos erê. E aqui a proteção dos mentores espirituais do plano mais superior lá, ó. As estrelas, seus mentores olhando por você. Então, essa carta fala muito da espiritualidade. Mas diz que você ainda tem que aparar algumas arestas. Tem que resolver algumas pendências. Quando você resolver isso, até mesmo pedir desculpa a alguém por alguma coisa. Ou esquecer alguma coisa que alguém te fez, tá? Tua vida vai caminhar, tá? Porque aqui fala de transformação também. O caixão aqui, ó. Sabedoria e transformação. Você precisa ou se desculpar com alguém. Ou esquecer algo que alguém te fez. Para que você siga em frente, tá? Então, você resolvendo isso, sua vida é um sim. Se você falar, ah, não quero saber, foda-se. E não vou esquecer, não perdoo. É um não. Aí é contigo. Tá bom? Então, vamos lá. Próximo. Meu gato tá ali desesperado para sair do banheiro. Prendi ele lá porque ele fica subindo na cadeira e balançando a câmera. Gosto de botar assim que já fica meio embaralhado. Então, vamos ao rei de espadas. Qual é a resposta? Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá. Não esqueçam de deixar o seu comentário e o seu likezinho. Ó, são dez para as duas da madrugada. Lembre-se disso. Qual é a resposta? É sim ou não? E tem alguma mensagem? Aham. Gente. Eita! Olha, essas cartas tá... Começou a melhorar. Alguém aí vai receber um dinheiro, tá? Um dinheiro que tá escondido. Um dinheiro de um processo. Você vai receber a notificação, tá? Um dinheiro aí, ó. Pode ser um processo, pode ser alguém que tá te devendo, alguma coisa que você nem sabe que existe. Às vezes você tá escondido, você nem sabe que existe. Você vai ser notificado. Fala sobre dinheiro. Aqui, ó. Dinheiro. 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 Que vai também trazer uma mudança pra você, né? Mudança de casa não. Mudança de vida. Né? Com muita sorte. Então, a resposta pra quem queria um sim ou não é um sim. Né? A espiritualidade também fala nesta carta, né? Trazendo soluções pra você. Então, presta atenção nos seus sonhos. Gente, antes de dormir, mesmo deitado, conversa com Deus. Conversa com a sua espiritualidade. Conversa com quem você tem fé. Né? Agradece pelo dia que você teve. Você pode achar que o seu dia foi ruim, mas não foi, não. Né? Se você olhar pro lado, você vai ver, gente, com dias muito piores. Agradeça o dia que você teve. Né? Agradeça tudo. E amanhã é um novo dia. Então, tem alguma coisa chegando aí pra vocês. Ih, eu nem vi aqui o fundo do deck, ó. Viu? Sorte aqui, ó. Felicidade, as flores. Então, é isso aí, minha gente. A resposta aqui é um sim. Tem algum dinheiro escondido chegando. Você vai ser notificado ou notificada. Trazendo sorte, tá? A espiritualidade aí trazendo uma transformação pra você. Gente, de vez em quando é bom dar uma jogadinha, né? Quem joga, joga no bicho, joga na loteria. Vai que compra aí um rio de prêmios, uma raspadinha. Tá, me ajuda, né? Tem um dinheiro chegando aí. Enfim, muito axé pra todos. Espero que tenham gostado. Que tenha ajudado alguém aí do outro lado. Não deixe de dar seu likezinho, seu joinha. E quem tá passando aí, se inscreva no nosso canal. Eu agora vou dormir. Gente, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.